Mudança leva a falência? Leva a falência e leva a transformação. Pensa o seguinte, uma semente para virar planta, a semente deve morrer para se tornar planta. Então a mudança é benéfica, mas não é benéfica para quem é dono da semente. Ou seja, se você pensar a respeito sobre as mudanças que vem ocorrendo e a dialética está constante no nosso dia a dia, você deve pensar o seguinte, em vez de você lutar contra a mudança, bom, para um pouquinho e vou falar a respeito mais sobre a mudança. Imagina só, você já viu tantas lojas serem abertas, se você tem uma certa idade que nem eu, tipo 30 e poucos anos, você já viu lojas que não existem mais, que fazem parte da tua memória, da tua infância, na tua cidade mesmo, no teu bairro, na tua rua, mas que elas não existem mais, elas foram a falência, justamente por não amar a mudança. Bom, então não toda vez que a mudança ocorrer, você deve se perguntar, e isso é importante, porque leva a reflexão, a pergunta. Lembre-se disso, como eu posso usar essa mudança a meu favor? Bom, dentro do setor, outro exemplo eu vou dar agora, vamos supor, a odontologia, tornou-se mais acessível a odontologia, graças aos planos de saúde. Em vez de eu negar e me recusar a atendê-lo e achar que é uma exploração, eu posso pensar o seguinte, como eu posso usar essa mudança a meu favor? A solução é que é a chave, fico esperto e se pergunte o que eu estou querendo dizer com esse vídeo. Fico esperto e obrigado, né?